As mãos do criminoso são rápidas, quase não dá pra ver, mas em câmera lenta a gente percebe quando o homem puxa as notas de 100 reais. Ele é um golpista. Ele chega, passa as notas de 200 e pede pra trocar em notas menores. Aí a funcionária pega as notas de 200, confere na máquina e vai passar pra ele em nota de 100, 3 mil reais. Ao passar pra ele, ele pega as notas. O homem se passa por um estrangeiro e fica conversando em língua diferente, distraindo a funcionária durante todo o tempo. Ele fica parecendo que é estrangeiro, começa a falar uma língua diferente, né, pra que ela não entenda nem o que ele tá falando, que ele quer trocar em dólar. A funcionária só desconfiou da situação no final do dia, quando ao fechar o caixa, notou uma diferença de 1.100 reais. A equipe analisou as imagens do circuito interno de segurança e percebeu que se tratava de um golpe. Em um grupo de empresários, a proprietária da lotérica descobriu que ela não tinha sido a primeira vítima. Ele tinha acabado de furtar outra loteria em outro local e tem outra imagem de outras loterias também. Assim que a reportagem foi ao ar, o homem foi preso e levado para a central de flagrantes. Ele vai responder por furto.